Fala, fofa! Meu nome é Augusto Baques, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos, investidor profissional, trader e também educador. Tenho um canal no YouTube já com mais de 262 mil inscritos e contando todas as minhas redes sociais, mais de 500 mil pessoas me acompanham todos os dias para falar sobre o mercado de criptomoedas. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu estou aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar gamecoins e porcarias, as shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. O curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Então fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofa! Bom, pessoal, eu desenhei dois cenários então que eu passei no Twitter aí. Eu coloquei, projetei dois cenários, duas possibilidades. O cenário A e o cenário B. O cenário A seria melhor para o curto prazo, para quem quer alta no curto prazo. Seria pior para o longo prazo, pois ele poderia iniciar uma nova tendência de baixa logo em sequência, fazendo com que o preço continue lateral por um período maior, um período em acumulação mais longo. Batesse ou em 52 ou em 50 mil dólares ou em 58 mil dólares, sendo essas duas regiões aí a possibilidade de formação de um topo para o preço continuar caindo. Então o mercado, o cenário A, que eu desenhei aqui, é um cenário de rompimento dessa resistência curta, de curto prazo aqui, ultrapassando o topo semanal anterior. Ultrapassando o topo semanal anterior, a gente entra em tendência de alta semanal, que pode durar algumas poucas semanas. Então a gente poderia ter um período de alta temporária aqui nessa região. E o cenário B é o cenário que seria mais interessante para quem quer ver o mercado limpar os vendedores primeiro, os especuladores de alta e de baixa. Acumular em fundo anterior, da mínima do ano anterior. Esse seria um fundo bem interessante. E supostamente retomar a alta mais para frente. Então retomar a alta lá por meados de junho e julho. Ainda acredito mais no cenário B, tá? Então acredito que nós vamos fazer o cenário B. Eu acredito que a acumulação está muito parecida com o que aconteceu em 2019, não em 2018. Se for parecida com o em 2018, ela faria o cenário A. Se for parecido com o cenário de 2019, faria o cenário B. Então acho que está mais parecido com o cenário B ou o cenário de 2019, onde o mercado tende a subir um pouco para continuar caindo um pouco mais, entregar um pouquinho mais de queda e formar um fundo próximo. Então acho que nós estamos próximos da formação de um fundo do Bitcoin, que eu acredito que pode levar entre um a dois meses para esse cenário se desenhar, tá? Então a gente poderia ter ainda continuidade de baixa nesse março, em abril, e talvez em maio para junho ou julho a gente começasse a fazer uma reversão de tendência majoritária, que poderia entregar pelo menos um semestre de alta, um período mais prolongado de alta. Então nesse cenário aqui a gente tem um cenário de alta mais curto, é um cenário que tem alta, mas ele faz um topo anterior e o preço continua caindo. Isso seria um aumento da tendência de baixa, ou seja, um prolongamento da tendência de baixa, ou uma evolução da tendência de baixa, o que não seria positivo. E nesse cenário B nós teríamos então o fim do cenário de baixa, agora temporariamente, para entregar um semestre de alta, talvez futuramente um semestre de baixa, e depois continuidade de alta lá para 2024, tá? Então nós temos esses dois cenários de price section que eu acredito que vai acontecer, e estou bullish para o longo prazo, tá? Postando em alta para o longo prazo, e queda para o curto prazo. Então o cenário que se desenha ainda é de baixa no curto prazo, tá? Mesmo que ele venha para cima nessa posição aqui. No gráfico de 4 horas, nós temos então uma busca de liquidez bilateral, e nós temos um caixote. E esse caixote, justamente esse caixote que ele se desenha, ele faz com que o preço saia de uma posição, então no caso ele saia para baixo, o que aumenta a probabilidade dele vir para cima primeiro, antes dele iniciar a queda, que é o cenário B, tá? Então, geralmente, ele sai de um lado, vem para o outro e reinicia a tendência de baixo, ou continua a tendência de baixo no caso, fazendo um triângulo simétrico, então um triângulo de acumulação que eu acredito que ele ainda possa fazer, tá? Então a gente tem ainda um cenário, na minha opinião, de queda pela frente, no curtíssimo prazo, mas cada vez mais nos aproximando de um fundo. E esse fundo, que na minha opinião vem para ser testado, é o fundo dos 28 mil a 32 mil e 500 dólares.